A partir de agora, para o Brasil e o mundo, o maior comunicador popular de todos os tempos, com seu carisma e alto astral, aí vem ele para comandar o seu programa. Quem é? É o Zé Bétio. Por alguém? Quem é? É o Zé Bétio. Uma lágrima sentida. Bom dia, bom dia, meu irmão, minha irmã, minha irmã, minha irmã, meu irmão, bom dia. Bom dia, Zé Bétio. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Valeu. Fica aqui, fica na Record. O programa deve ser um programa limpo, um programa que não tem pornografia e não tem baixaria, não. Aqui tem música bonita, você curtir. O Ronaldo Barbosa vai movimentar a vitrola mais uma vez. Tem alegria para você ter música que você gosta. Tá bom? Tá legal? Amor, me dê seu calor. Amor, me dê o amor, que nunca deu a ninguém. Amor, me faça feliz, porque infeliz eu já fui demais. Amor, me cubra de beijos, se entregue aos meus desejos, me dê a sua paz. Amor, me dê o amor, que nunca deu a minha vida. Fique comigo, este fim de noite, pelo nosso bem. Esqueça de tudo, meia noite de amor, não mata ninguém. Fique comigo, serei seu amante, serei seu amigo. Te dou minha vida, se preciso for, pelo teu calor. Fique comigo, serei seu amante, serei seu amor, que nunca deu a minha vida. Fique comigo, serei seu amor. Calma aí, Jennifer. É o teu Zabete. Tá na Record, tá no programa, Zabete, que vai tocar mais música pra você. Tem muita música bonita pra curtir até lá. Muita, 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 tá? Eu agradeço o meu amigo pedreiro. Alô, meu amigo pedreiro, bom dia, grande abraço pra você. O servente de pedreiro, nosso irmão, também recebe nosso abraço, tá? Muito obrigado. Pelo dia, esse o mestre de obras também, lógico, recebe nosso abraço. O dono da obra também recebe nosso abraço. São irmãos que prestigiam o Zabete na Casa do Recó. Manda abraço também para os garis. Alô, meus amigos garis. As garis e os garis, que usam o uniforme corcedora. Recebe nosso abraço, nosso respeito também. Obrigado pelo trabalho de vocês, tá bom? Tem alegria pra você ter música que você gosta. Tá bom, tá legal? A música, ela faz bem pra gente. A música, quando ela é música, não é bandalheira. Quando é música, ela faz bem pra gente. Como essa. Você é minha glória nesta vida. Minha joia preciosa e preferida. Energia que eu dependo pra viver. As horas de alegria que eu vivo. De repente eu vejo tudo sem sentido. Se não forem vividas com você. Em seu corpo eu encontrei meu paraíso. Troquei tristeza por sorriso. Amor, assim jamais eu conheci. Você é minha fonte de carinho. De um leão me transformou em cadeirinho. Meu amor, como você me faz feliz. Nosso amor é feito de prazeres e paixões. A cada dia temos novas emoções. Entre beijos, abraços e suor. Nossos corpos são dois explosivos em fogueira. Um abraço ou uma simples brincadeira. Termina sempre em uma explosão de amor. Em seu corpo eu encontrei meu paraíso. Troquei tristeza por sorriso. Troquei tristeza por sorriso. Teu um leão me transformou em carneirinho. Meu amor, como você me transformou em carneirinho. Nosso amor é feito de prazeres e paixões. Troquei tristeza por sorriso. A cada dia temos novas emoções. Entre beijos e só um leão. Entre beijos, abraços e suor. Nossos corpos são dois explosivos em fogueira Um abraço ou uma simples brincadeira Termina sempre em uma explosão de amor Ele é o Zé Pétio É o Zé Pétio Bom dia, bom dia meu irmão, minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, Zé Pétio Bom dia Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo Valeu Quem é que não sofre por alguém Deixa eu levantar, hein Vamos, turma, vamos Vamos levantar Mas quando você vê que eu estou louco como era outra vez Não sou louco, não Eu de louco não tenho nada Vamos, turma Vamos levantar Dona de casa, tem água aí? Tem? Água na turma, joga Joga mais Aê Tem mundo tá com a barba branca, né? Se você fala barba, não é pelo, é tudo igual, é, não é pelo, é barba, tudo igual Já tá com a barba branca, já tá firmando, tá segurando O jumento vive mais do que o burro Vive muito mais Eu acho que dos animais, assim como o jumento, o burro, o cabado, a égua O que tem maior resistência é o jumento mesmo Não chamam de jumento, chamam de jegue Tem mais música pra curtir Agora é bem-vindo Que bom que você desiste apesar de tão longe Amigos às vezes comentam que está muito bem Está muito elegante os anos, pra você não conta Amei só você, não consigo amar mais ninguém Eu sei que é inútil a busca de um amor perdido Passado é passado, não volta, é melhor entender Mas fico pensando comigo vai ser diferente Um dia pra mim ela volta e eu volto a viver Por te amar vou te lembrar a vida inteira O seu amor jamais passou de brincadeira Não me ligou, não perguntou, nem quis saber Se sem seu amor eu iria sobreviver Em algum lugar do passado prender Eu, minha vida, eu, minha vida Tentei libertá-la e viver Juro não consegui A sua lembrança insiste em ficar do meu lado Apesar da distância e do tempo Jamais te esqueci Estou bem mais velho, se pode notar As marcas que sua ausência me proporcionou Meus cabelos picaram grisalhos, mudou a aparência Perdi a vida inteira Perdi a corrida no tempo, você que ganhou Por te amar vou te lembrar a vida inteira O seu amor jamais passou de brincadeira Não me ligou, não perguntou, nem quis saber Se sem seu amor eu iria sobreviver Quem é que você quer saber? Por te amar vou te lembrar a vida inteira Por te amar vou te lembrar a vida inteira O seu amor jamais passou de brincadeira Não me ligou, não perguntou, nem quis saber Se sem seu amor eu iria sobreviver Quem é? Eu, Zé Fétil Por alguém Quem é? Eu, Zé Fétil Bom dia, bom dia, meu irmão, minha irmã, minha irmãzinha, meu irmãozinho Bom dia Bom dia, Zé Fétil Bom dia Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo Valeu, valeu Começo, 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 começo da semana, começo da semana O som da viola quando a viola está nas mãos de um músico como esse que está tocando aí com sentimento e a viola afinada na... 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 A inspiração cebolão é um... é um... é um... um som tão agradável, tão puro que penetra na gente Deixa eu tocar mais um pouquinho, deixa, Bernardo A pessoa acordando e esse som da viola assim... isso faz um bem pra pessoa, nossa... A gente vai parar e... e acordar, vamo, turma, vamo 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 Tá ficando tarde, tá ficando tarde, a área vai passando, depois levanta tarde, sai na rua, trânsito... aí não tá fácil não, você sabe que não tá fácil e... e... em São Paulo o trânsito de dez em dez minutos aumenta... é... barbaridade... sai mais cedo da cama, deita mais cedo... levanta mais cedo... e me esquenta a cabeça pra chegar no trabalho... Não adianta ficar na cama mais quinze, vinte minutos, meia hora... não vai beneficiar... e nada não, tá? Programa de aberto, você toca muito a música... o Ronaldo Barbosa vai movimentar... me torna mais uma vida... agora quem vai cantar... Eu preciso falar sério com você... eu preciso te entregar a minha vida... eu preciso dar o jeito de te ver na minha frente... Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o seu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Se entregue de vez, vem comigo Esqueça esse medo, bandido, de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o seu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Se entregue de vez, vem comigo Esqueça esse medo, bandido, de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Quem é Calma aí, Jansen É o seu bebê Interessante como habitua A gente se habitua com tudo Nosso corpo se habitua com tudo A gente está habituado a levantar cedo Eu quando é duas e meia Por aí assim, já acordo Porque eu não confio Eu tenho dois despertadores Eu coloco um em cima de cada criado mudo Mas eu não confio não Quando é duas e meia já estou acordado Eu acordo porque A responsabilidade No gado é um negócio muito sério Aqui não tem aquele negócio Não, vai o outro e faz pra mim Não tem nada disso não Tem que ser a gente Olha que eu trabalho no gado há muitos anos Eu nunca cheguei atrasado Pra começar o programa Nunca, 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 nunca Eu não chego meia hora antes É responsabilidade Se a gente assume Tem, né Depois tem que arcar com ela Tá na que conta Tá no programa Demécio Vamos ficar juntas às sete horas Vocês vão contindo as nossas Se vocês gostam E eu vou controlando A hora pra vocês E vamos à luta Vamos trabalhar com o Brasil Bom, esse é o melhor país do mundo Eu falo sempre Você pode acreditar no que eu falo Eu tenho amizade Com pessoas que viajam para o mundo E quando eles chegam Eles confirmam isso Que é o melhor país do mundo Brasil Brasil E a música nossa é boa também A nossa música também É muito boa A lei mais justa do mundo Chama-se trabalho Trabalhando conquistamos as coisas boas Enquanto a pessoa está trabalhando Ela está com a mente concentrada Naquilo que faz E a mente está limpa Mãos ocupadas, mente limpa Então a melhor lei do mundo A mais certa do mundo É trabalhar com dignidade Com seriedade Com respeito E acima de tudo O amor Programa Zé Beste Com muita música Esta também é a O Da melhor qualidade É antigona Mas fez um grande sucesso Eu falo sempre A música quando é sucesso É como o ouro O ouro nem foi buja nunca Eu passei na sua terra Já era de madrugada As luzes da sua rua Estavam quase apagadas Fiquei horas recordando A nossa vida passada O tempo do nosso amor Que se acabou Tudo em nada A sua casinha triste Estava toda fechada E no varal do malpente Umas roupas penduradas Conheci no meio das Sua blusa amarelada Aumentou minha saudade E na vida amargurada No tempo que nós Se amava Eu fiz muita caminhada Chegava na sua casa Mesmo sendo hora avançada Você me canta com o preto Vinha toda enamorada Ali nós dois se abraçava Sem que ninguém visse nada Mas no mundo tudo passa A sorte é predestinada A sorte é predestinada Você se casou com o ouro Eu segui minha jornada Deixei você me acelerada Deixei você me acelerando Lá na curva da estrada Adeus Adeus Cabocla parceira Rosa branca Perfumada Tem alegria Tem alegria pra você Tem música que você gosta Tá bom Tá legal Passa lá em casa Minha filha Só quieta rapaz Ih já vi tudo Malaiada 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 Danada Mas se a gente for Analisar eles acabaram Te ajudando É né Ronaldo Ajuda Está alegre Tudo Mas se eles deixarem Estamucando o problema Não pode deixar Não pode deixar mesmo Gente a Sérgio Relógios Olha a hora Olha a hora Agora são cinco e trinta e três em São Paulo Cinco e trinta e três Tem caboclo José Beto dá uma enxada pra esses malas Vão cortar café Tá enxada pra eles E você acha que eles vão querer enxada? É moleza É moleza É moleza É empurrar bêbado na ladeira Fala sempre que a vida é dura pra quem morre Caboclo tem que sair da canaça Deitar mais tudo Levantar cedo Olhar no espelho E ver que é um homem Que tá olhando no espelho E não pode se acovardar não O homem não pode se acovardar Tem que levantar Erguer as mãos pro céu Agradecer Deus Ter as pernas dos braços da visão E a luta e trabalhar A pessoa conquista tudo o que ele almeje de boa na vida Mas e com um trabalho dedicado Com amor Com gaga Com gasta Tirar dos outros Esquece Nunca pense isso Não deixe entrar na sua mente Querer tirar coisa dos outros É bom conquistar Com o nosso trabalho Com a nossa dignidade E aí é bom Quando a pessoa acorda de manhã Liga o gado E ouve a música que gosta E ouve o canto do galo O jeito de boi Vaca Bezeria E se faz um bem pra pessoa Aquelas criaturas Que moraram em fazenda Sítio e chácara Hoje vivem num centro grande Não é só São Paulo Campinas é grande Ribeirão Preto é Santos é E outras capitais Brasileiro Lógico E outras cidades que não são capitais grandes também E a pessoa fica pensando Meu Deus do céu Eu era feliz e não sabia Não pode pensar assim Não O que passou passou Já foi Deixa pra lá Vamos viver desse minuto pra frente Passou Passou Recordar é bom Recordar é bom Lógico que é bom A gente vive o presente e o passado Mas nós temos que nos atualizar Acompanhar a evolução Não pode ser contra a evolução Coisas vão mudando Vamos acompanhando Pra frente não tem que andar pra frente Pra andar pra trás Não é o caranguejo Não é o caranguejo que anda pra trás A música Essas que nós tocamos aqui Faz bem pra pessoa É a música que vê o sentimento A interpretação do artista Daquela simplicidade Faz bem pra pessoa Fica aí Que essa música é alimento pra alma O programa Zé Mércio Com muita música Esta também é ó Da melhor qualidade É antigona Mas fez um grande sucesso Eu falo sempre A música é quando é sucesso Eu como o ouro O ouro nem foi buja nunca O que é 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 Lá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito Vou me der pinga no peito Sofocar meu coração Nesta casa tem goteira Pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim Nesta casa tem goteira Pinga em mim, pinga em mim Pinga em mim Eu estou apaixonado Muito doido e enciumado Por esta linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nada no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Que se ela não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu ver lá em outros braços Vou fazer o tal regaço E meter pinga no peito Nesta casa tem goteira Pinga em mim, pinga em mim Pinga em mim Nesta casa tem goteira Pinga em mim, pinga em mim Pinga em mim, pinga em mim Nesta casa tem goteira Pinga em mim, pinga em mim Quem é? É o Zé Pétio É o Zé Pétio Por alguém Quem é? É o Zé Pétio É o Zé Pétio Uma lágrima sentida Bom dia, bom dia, bom dia meu irmão, minha irmã, minha irmãzinha, meu irmãozinho Bom dia Bom dia, Zé Pétio Bom dia Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo Valeu, valeu Começo, 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 começo semana, começo semana Oh gente, mas o que que é isso, meu pai do céu? Vamos levantar, meu véio Vamos trabalhar que os filhos estão crescendo e precisa trabalhar mais Ganhar mais dinheiro para comprar mais feijão pra turma, oh gente Vixe, mas você não quer levantar não, seu cabra da mulher Então lavai a água, vixe Oh gente Eita mulher da goza Mulher da goza, eu tenho que apertar uma vergonha, vamos Levantar de começo semana, meu Começo semana Levantar da cama mais cedo Levantar mais cedo para levantar mais cedo Eu como deito cedo, três horas eu saio da cama O Ronaldo Barbosa levanta cedo, a Gatona levanta cedo Porque? Porque a gente deita cedo, descansa as horas necessárias Mas de manhã a gente levanta com alegria Para vir aqui e trabalhar e passar essa energia positiva para você, tá bom? Faça isso, deita cedo, levanta cedo Fica aqui, fica na Record O programa deve ser um programa lindo, um programa que não tem pornografia e não tem baixaria não Aqui tem música bonita, você curtir O Ronaldo Barbosa vai movimentar e torna mais um bem Senta aqui Nós precisamos realmente dialogar Mas sem ofensas eu não vou me alterar Tem que haver uma saída para nós dois Senta aqui Vamos fazer uma retrospectiva Incluir somente coisas positivas Não vamos deixar nada para depois Senta aqui Senta aqui Me responda se você ainda me ama Se ainda sou o amor da sua vida Se o nosso amor tem chance de sobreviver Diz pra mim Não minta Diga com sinceridade Da minha parte eu digo que a felicidade Só sobrevive quando eu respiro você Senta aqui Vamos fazer uma retrospectiva Vamos fazer uma retrospectiva Vamos fazer uma retrospectiva Incluir somente coisas positivas Mas não vamos deixar nada para depois Não vamos deixar nada para depois Senta aqui Me responda se você ainda me ama Se ainda sou o amor da sua vida Se ainda sou o amor da sua vida Se o nosso amor tem chance de sobreviver Diz pra mim Não minta Diga com sinceridade Da minha parte eu digo que a felicidade Só sobrevive quando eu respiro você Senta aqui Senta aqui Vamo já Vamo! Vamo! Tô louco como era outra vez Eu não sou louco Assim Vamo Levantar Dona de casa Tem água ai? Tem, Água na turma Joga mais Aê Por que você não passa lá Por que você não passa lá Ei, trembão Passa lá em casa, minha filha Só quieta, rapaz Ih, já vi tudo Vamos, turma Vamos, 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 vamos mexer no corpo Hoje é quarta-feira, não pode brincar de serviço, não Ele reclama que as coisas andam ruim Que tá com cagoíra Que tá com orucubaca Que orucubaca o quê? É por lá da cama cedo Toma banho, toma café Ergue as mãos pro céu, agradece a Deus Colter as pernas, os braços, a visão E trabalhar como nós fazemos Eu falo sempre, a lei justa do mundo A lei mais certa do mundo chama-se trabalho Porque a pessoa que trabalha Não tem tempo pra fazer mal pra ninguém Essa que é a verdade Enquanto a gente tem as mãos ocupadas Nós temos a nossa mente limpa Chama-se trabalho Trabalha que você conquista Tudo que você emerge de boa vida Tá? Tem muita busca bonita pra curtir até lá Muita, 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 tá? Eu agradeço o meu amigo Pedreiro Alô, meu amigo Pedreiro Bom dia, grande abraço pra você O seu servente de Pedreiro Nosso irmão também recebe nosso abraço Tá? Muito obrigado Pelo dia, esse mestre de obras também Lógico Recebe nosso abraço O dono da obra também Recebe nosso abraço São irmãos que prestigiam Zé Beto e Nacadoquecó Manda abraço também para os garis Alô, meus amigos garis As garis e os garis Que usam o uniforme corcedora Recebe nosso abraço Nosso respeito também Obrigado pelo trabalho em você, tá bom? Esse é São Paulo São 5h20 agora 5h20 Tem mais luz que a pouco Agora quem vai movimentar a vitrola novamente É o Ronaldo Barbosa Eu voltei para buscar O que é meu Vim trazer todos os presentes que você me deu Já que o nosso amor não teve solução Não vou mais seguir com os seres do meu coração Cuida da sua vida Cuida da sua vida Se eu sonhava com você Já despertei Se eu morria por você Ressuscitei Me humilhei demais Me rebaixei Enfim Perdi meu tempo E resolvi Cuidar de mim Hoje eu acordei diferente Com vontade de cantar Acho mesmo que um maio de luz Resolveu me tocar Hoje eu acordei diferente Com vontade de viver Cada um cuida da própria vida Vou deixar você Se eu sonhava com você Já despertei Se eu morria por você Ressuscitei Me humilhei demais Me humilhei demais Me rebaixei Enfim Perdi meu tempo E resolvi Cuidar de mim Hoje eu acordei diferente Com vontade de cantar Acho mesmo que um maio de luz Resolveu me tocar Hoje eu acordei diferente Com vontade de viver Cada um cuida da própria vida Vou deixar você Cada um cuida da própria vida Vou deixar você Quem é bem Calma aí, Justin É o seu Zabete Interessante como A gente se habitua com tudo O nosso corpo Se habitua com tudo A gente está habituado a levantar cedo Eu quando é duas e meia Por aí assim já acordo Porque eu não confio Eu tenho dois despertadores Eu coloco um em cima de cada Que lado mudo Mas eu não confio não Quando é duas e meia Já estou acordado Eu acordo porque A responsabilidade Não gada É um negócio muito sério Aqui não tem aquele negócio Não vai o outro e faz pra mim Não tem nada disso não Tem que ser a gente Olha que eu trabalho no gado Há muitos anos Eu nunca cheguei atrasado Pra começar o programa Nunca, 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 nunca Você não chega meia hora antes É responsabilidade Se a gente assume Tem, né Depois tem que arcar com ela Tá na recor Tá no programa Demetrio Vamos ficar juntas Às sete horas Vocês vão continuar Se vocês gostam E eu vou controlando A hora pra vocês E vamos à luta Vamos trabalhar Que o Brasil é bom Esse é o melhor país do mundo Eu falo sempre Você pode acreditar No ano que eu falo Eu tenho amizade Com pessoas que viajam Para o mundo E quando eles chegam Eles confirmam isso Que é o melhor país do mundo Brasil Brasil E a música nossa É boa também A nossa música também É muito boa Agora você vai curtir Vamos se mexendo Como é que a hora vai passando Não esquece Que o relógio não para Não para A pessoa tem que ir pra cama Mais cedo Fica na televisão 10 de meia 11 horas 12 de meia Meia noite Às vezes entra pela madrugada Não dorme E nesse horário Se não mandar água nele É duro pra levantar O homem ronca Parece porco Que que é isso Lá no Rio Grande do Sul Tem um programa de gado Que chama Levanta Vai rapaz Sai fora água nele Joga mais água Vamos ouvir música Que bom Muito bom A música Ela faz bem pra gente A música Quando ela é música Não é bandaneira Quando é música Ela faz bem pra gente Como essa Você é a mulher mais bonita que existe A mulher mais bonita que eu conheci Até os operários se levantam pra ver O seu lindo corpo pela rua a seguir Esse corpo elegante desfilando na avenida Essa mais preferida Todos querem te amar Você dá um sorriso Mas segue em frente Quando vê que a gente Com você quer falar Por que mulher Você faz desse jeito Sinto dentro do peito Coração reclamar Esse jogo de corpo Pra lá e pra cá Até o jornaleiro Se engana no troco Quem está no comércio Fica feito louco Sai todos na porta Pra vê-la passar Por que mulher Você faz desse jeito Você faz desse jeito Sinto dentro do peito Coração reclamar Deste jogo de corpo Pra lá e pra cá Até o jornaleiro Se engana no troco Quem está no comércio Fica feito louco Sai todos na porta Pra vê-la passar Vamos ali, Jânio É o seu sapé Vamos 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 Cuidado na camaceta Tomar banho Tomar café Despertar bem o sono E erguer as mãos pro céu Agradeça a Deus Por ter as pernas Os braços A visão E daí pra frente A gente trabalha com amor Com dedicação Com respeito Nós conquistamos Tudo o que desejamos De boa na vida Não precisa ser dono do mundo Pra viver Não Vive-se com medo Mas com uma vida honrada Uma vida com seriedade Aí é bom demais Tá certo? Se ficar de bobeira na cama Vai água em cima Tô falando Caruncando A música Essas que nós tocamos aqui Faz bem pra pessoa É a música que tem o sentimento A interpretação do artista Daquela simplicidade Faz bem pra pessoa Fica aí que essa música É alimento pra alma Muita música bonita Pra curtir até lá Muita, 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 muita Tá? Eu agradeço O meu amigo pedreiro Alô meu amigo pedreiro Bom dia Grande abraço pra você O servente de pedreiro Nossa irmã também Recebe nosso abraço Tá? Muito obrigado Pernaldi Esse o mestre de obras Também não Lógico Recebe nosso abraço O dono da obra Também recebe nosso abraço São irmãos que Prestidiam Zé Beto Na casa do Quecó Manda abraço também Para os garis Alô meus amigos Garis As garis E os garis Que usam Um uniforme Corcedora Recebe nosso abraço Nosso respeito também Obrigado Pelo trabalho Em vocês Tá bom? Esse é São Paulo São 5h20 agora 5h20 Tem mais luz Que a Pocult Agora quem vai Movimentar a vitrola Novamente É o Ronaldo Barbosa Você me diz Que não sentiu Que fez apenas Por fazer Mas eu gostei Fiz por te amar Fez por prazer Pra que dizer Que tanto fez Que tanto faz Meu coração Ouviu o seu Pedindo mais Pra que negar Que o seu corpo Pede o meu Mais uma vez Não foi paixão Foi por amor Todo esse amor Que a gente fez Mesmo que passe Mil anos Não vou esquecer O seu jeito De olhar Nem toda mentira Do mundo Irá me fazer Nisso acreditar Me abrace de novo E deixe o meu coração Com o seu conversar Duvido que não tenha vontade Duvido que não tenha vontade De também me amar Me abrace de novo E deixe o meu coração Com o seu conversar Duvido que não tenha vontade De também me amar Pra que negar Pra que negar Que o seu corpo Pede o meu Pede o meu Mais uma vez Não foi paixão Foi por amor Todo esse amor Que a gente fez Mesmo que passe Mil anos Não vou esquecer O seu jeito de olhar Nem toda mentira Nem toda mentira Do mundo De também me amar Quem é Nossa menina É o seu Zabete Tá na Record Tá no programa Zabete Zabete